Agora eu vou te explicar como que a gente vai colocar a mão na massa e montar a nossa estrutura de projetos Scrum. O primeiro passo é ter a ideia do projeto, lembrando que um projeto é algo que tem um objetivo claro, um início, meio e fim. E diante de um objetivo a ser alcançado, a gente tem que prover recurso para esse objetivo ser alcançado. O primeiro recurso imprescindível para qualquer projeto é a mão de obra. E por isso a gente começa a falar na implementação do Scrum na estruturação da equipe que vai compor um projeto Scrum. Aquela clássica equipe, Product Owner, ou Development Team, e o Scrum Master, que a gente já explicou nas lições passadas. Então, quem define a visão de produto é o Product Owner. Por isso, a primeira pessoa que a gente tem que escolher depois que a gente definiu a ideia, o projeto que vai ser gerenciado, é o Product Owner, porque ele vai ser o guardião da lista de requisitos por intermédio ou traduzidos das expectativas do cliente. Ele vai ser o guardião daquela lista. Então, o Product Owner é a primeira peça-chave a entrar nessa filosofia ou nessa empreitada. Então, primeiro passo, escolha um Product Owner. Lembre-se que é quem será responsável por ter a visão do que a equipe irá produzir baseado nos requisitos dos clientes. Então, esse é um ponto fundamental e peça-chave. Não existe um mais importante que o outro. São peças que se complementam. O segundo ponto, diante das necessidades, é selecionar uma boa equipe de desenvolvimento. O seu projeto vai ser tão eficiente quanto a sua equipe for eficiente. Então, selecionar uma boa equipe é um ponto fundamental. Selecione um grupo de pessoas multifuncionais. Então, procura pensar. Pô, nesse projeto eu preciso de quais competências? Ah, eu preciso de um cara para pensar na parte gráfica, eu preciso de um cara para pensar na programação, um outro para ser a regra de negócio, um outro para fazer a experiência do usuário, um outro para fazer o design. Enfim, quais são as competências que precisam? E monta esse time multifuncional envolvendo as pessoas-chave para contribuir para cada etapa que você vai julgar importante num projeto. Então, selecione um grupo de pessoas multifuncionais que tem habilidades necessárias para executar todas as atividades do projeto. Depois disso, não poderíamos deixar de fora o Scrum Master, o clássico Scrum Master. Lembre-se que é quem treinará todo o resto da equipe na estrutura Scrum, portanto, procure alguém que domine esse framework. O Scrum Master tem papel de facilitador, de coach. Ele tem papel de disseminador da metodologia. Então, ele tem que conhecer desse framework Scrum, como funcionam as rotinas, quais são os artefatos, as regras, os eventos, qual a importância de fazer cada um dos eventos e o momento certo para executar cada um deles. Então, o Scrum Master tem que dominar do framework Scrum. Depois disso, crie e ordene um backlog do produto. É o momento de criar, de acordo com as prioridades, a lista de tudo o que precisa ser construído para realizar e atingir o objetivo final. O backlog do produto, backlog product. Então, é a lista de todas as principais entregas ou todos os requisitos necessários que vão construir aquele produto final. Depois que a gente criou e ordenou a lista de tudo o que a gente vai fazer, o próximo ponto é refinar e estimar quais são os recursos, o tempo e a energia gasta em cada uma daquelas atividades que você elencou no backlog do produto. Então, refine e estime um backlog. É o momento de estimar o quanto os itens da lista demandarão de esforço, vendo o que realmente é necessário e factível de acordo com o objetivo. É hora de falar, beleza, temos tudo isso para fazer, já tem as prioridades, qual a necessidade de recurso, de tempo, de energia que eu vou gastar em cada uma dessas atividades. Depois disso, planejar aquela empreitada, você já sabe o nome disso, o sprint. É a primeira reunião do Scrum em que a equipe deve olhar para o backlog e prever quantas tarefas conseguirão realizar naquele sprint. Então, os sprints têm duração pré-estabelecida, como você já sabe, aquele conceito do time boxed, e você vai ter que fazer junto com o seu time o dimensionamento do que vai ser possível ser feito naquele sprint, no sprint inicial. Depois disso, a recomendação é tornar o trabalho visual, e aí existem diversas ferramentas para que você possa fazer com que a gestão visual seja facilitada, as atividades que estão acontecendo, as que já foram concluídas, as que já foram validadas, enfim, a gestão visual facilita a transparência das informações e a sinergia do trabalho em equipe. Você pode fazer isso criando um quadro Scrum com três colunas, a fazer, fazendo e feito, e ir movendo as atividades com post-its. Então, a gestão visual facilita muito esse processo de disseminação das informações dentro do Scrum. Depois disso, stand-up meetings, as reuniões diárias, reunião de alinhamento diário. Diariamente deverá ser realizada uma reunião de no máximo 15 minutos, analisando o que foi feito ontem e o que fará hoje e os impedimentos. Lembre sempre, três perguntas. O que eu fiz ontem para contribuir com a minha meta do sprint? O que eu vou fazer hoje para fazer com que a meta do sprint seja alcançada? E se existe algum impedimento, ou seja, os membros do time são estimulados o tempo todo a destacar as suas dificuldades, os seus impedimentos, as suas barreiras. Para quê? Para que, nesse momento, o Scrum Master consiga intervir e facilitar para a meta ser alcançada. Depois disso, a gente tem que fazer a revisão do sprint. Então, é o momento de mostrar o que foi feito durante o sprint e qualquer pessoa pode participar. E, por fim, não menos importante, a retrospectiva do sprint. momento de pensar o que deu certo, o que poderia ter sido melhor para o próximo sprint. A retrospectiva do sprint, ela avalia como está a metodologia Scrum, o processo, como as pessoas estão se relacionando, como está funcionando a sistemática dentro da organização, se precisa de mais recurso, de mais direcionamento. Enfim, é o momento de fazer análise crítica e pensar em como que a gente pode melhorar. Então, seguindo esses 10 passos, você vai conseguir, de uma maneira organizada, estruturar o seu time, o seu objetivo, estruturar a sua cultura Scrum, esse framework que pode te ajudar a ter mais velocidade de resposta diante das reações que o mercado vai te oferecer, diante das reações que o cliente vai te demandar ao longo do desenvolvimento de um projeto. É importante aqui você fazer uma comunicação muito clara para as pessoas do papel delas, qual a importância, como vai funcionar a sistemática do Scrum, explicar quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, quais são os eventos que vão ser praticados, qual periodicidade vai ser a mais adequada dentro da cultura na qual você vai estar inserido, o porquê que é importante essa periodicidade, dessa disciplina, dessa transparência. Então, nesse momento, o momento de você dar o pontapé inicial, é muito importante que você convença as pessoas, que você mobilize as pessoas, mostrando que o Scrum gera resultados, gera facilidades e é uma ótima maneira de se trabalhar de forma mais organizada, mais ágil e mais rápida e, consequentemente, mais fácil.